Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! No que caso haja necessidade é o mapa decisivo da série, Claudinha? É, confronto brasileiro e já com o Fallen com a primeira eliminação, amarelo. O Fallen derruba já dois jogadores, eliminado agora pelo Coldzera. O Cacerato caiu por ali, o Fallen continua vivo, achei que era ele que estava no fundo. Tem agora vantagem ainda no Merca para a equipe da Fúria, 4 contra 3. Marcação do Fallen pela placa, enquanto a equipe da Legacy vai rotacionando ali na entrada do banheiro. Na passagem pelo fundo fica um dos jogadores da Legacy, o Dumal avançando pelo banheiro também por ali. O Fallen coletando informação para a sua equipe. Na abertura de pixel, foi visto o Yuri na sequência do round. Troca tiros, componente, fica totalmente cego, ele acelera, pega o primeiro, cai na sequência. O Fallen derruba um NQZ do outro lado, enquanto o Coldzera sobe eliminado pelo Fallen. 1 a 0. E depende muito da equipe que joga de TR, que garantiu uma boa primeira metade. Agora, Nex, Lato, duas eliminações para cima de Tielo. E a arte, entrada concluída no bombe, o Cacerato já recua, enquanto o Fallen, Yuri. Aparentemente, não vamos para o round, tá? A saída da equipe da Fúria por aqui, 1 a 1 no marcador. Olha, sei lá, Claudinha, é uma ideia de jogo que... Enfim, entrada feita em Yuri, Cacerato, seguro do mal desconta pela ligação. A chegada do Yuri agora sendo punido com o Fallen na sobra. C4 vai ser ali recuperado e provavelmente em breve entrará no bombe, será colocada no solo. O Fallen tem um 1v3. Ele avança ali para próximo à entrada da água. A C4 vai sendo colocada no chão. Ele crava na saída do bombe, uma segunda smoke é preparada. Ele pega a eliminação do primeiro, joga agora o 1v2. Ele tem uma smoke, o Fallen, agora para a sequência de jogo. Tem kit no jogador da Fúria. Clique inicial de C4, um disparo no meio da smoke que não consegue a eliminação. Fallen eliminado, 4 a 1 no marcador. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. 4 recuperada, volta pro bombe da A. Na abertura de bombe, o Nex avança muito rápido ali pro cofre. Chega o segundo jogador pela rua. Fallen continua na rotação, os disparos e eliminação pra cima do primeiro. Fica sozinho agora o Nex contra dois jogadores. O Fallen no banco, chega o Tielo pelo cofre. A passagem do jogador foi feita, o Nex tá por ali esperando pra achar alguma informação. E é eliminado. 4 a 2 por aqui. Tomar o bombe da B vai ser atacado novamente. Provavelmente, provavelmente, por parte da equipe da Legacy. Guardi, derruba o primeiro, se posiciona, deixa uma smoke agora defensiva. Interessante a proposta de jogo dele. Ele acelera e... Nossa! Boa! Molotov feita pra segurar o Tielo no posicionamento da região do cimento. Ganha informação por ali. O do mal e finaliza o adversário. Dentro do bombe da B, cai também o Cacerato. E aqui, vamos de 5 a 2 pra equipe da Legacy. É, senhores. Disparo crucial do Art, que foi... Olha aí, caiu. Agora o primeiro, o Art desconta o pé. Esse pezinho aí do carro forte é muito bruto. É muito forte. O Art pega a eliminação pra cima do primeiro. Joga agora com a eliminação também do segundo jogador. Na passagem ali pelo cofre, acelera a equipe da Legacy por aqui. O Art parte pra cima, fica preso na smoke, troca tiros com o adversário. Continua no meio da smoke, sendo liberado pelo do mal que recua. Seu pixel de marcação, 10 segundos de round. Coldzera no caminhão. A C4... C4 não chega? Ué? C4 não chega, Marão. Não é possível que eles... Não, não, não. Um minuto restante de round. E o Fallen tá ouvindo a movimentação ali próximo a ele. Ele continua pela região do Gal fazendo a marcação. Nossa, ele esportou, foi todo mundo. Ele vai alinhar, olha. Ele vai alinhar. Filha! Fallen! Fallen! Ah, tá. Pegou agora a eliminação do lado. Parte pra cima, o segundo trazendo de volta. Fallen agora acertou as canelas do do mal. Enquanto ganha o pixel de espaço do mal, recuperando a WP do Fallen. Olha, é uma que ele errou ali. Ele errou dois tiros, né? Esquisitos. Mas na volta ele fez a boa. Pegou duas eliminações e puniu o terceiro jogador. C4 fica pelo meio do caminho. Agora partindo do bombe da B. O Gelo eliminado na sequência de round. Dois contra dois. E outra questão da fúria. Esse bombe da B com um jogador só, tá? Isso daí não existe na overpass. Egos, coleta de informação do Fallen preciosa. De informação, trinta segundos. A flash vem aqui pra cima do Fallen. Enquanto ele é eliminado. Pelo do mal, lá tu pega o dele. Do mal, pega mais uma pra cima do Cacerato. Duarte fica sozinho no bombe. Dois. V2. O primeiro foi eliminado. O segundo também é batido. Nossa, já a saída da Smoke é visto. O Yuri ficou preso na marcação. Leva três jogadores antes de ser abatido. Fez a boa agora. Não tem tempo mais a fúria pra esse after play. Ou tem. Tem. Vai pra tentativa de... Ah, agora aí, aí... Vai no limite, né? No limite de tempo. Não vai dar tempo. Sete, oito a seis, aliás, por aí. Uma pontuação alta da Legacy nessa primeira metade. Por enquanto, o Tielo. Aliás, o Arte pega o dele. Cacerato eliminado. O Tielo cai nas mãos ali também do lado. Terceira eliminação do lado dentro do round. O plantio de C4 vai acontecendo. Fallen prepara uma H&M pra dentro do bombe. Atinge. Flash pra cima dele. Vai perdendo o vídeo do jogador. Da equipe da Fúria. Passou na smoke. Ele não tava clicado. Agora vai ter que ir direto. Disparo de AWP do lado. Não encaixa. Disparo de smoke também. Não conectam. Oito a sete no grupo. De abertura ali pela passagem do fundo. Três jogadores passando por ali. O Lato derruba o primeiro. Tielo eliminado. Agora volta a movimentação pra dentro do bombe. Tem aí um do mal e um NQZ avançados. É, isso aqui pode dar um problema gigante pra Fúria. Porque olha onde tá o do mal. O NQZ também com uma dual bereta. Se posicionando ali na entrada do banheiro. Tem marcação feita também pelo lado, pelo setor. Disparos pra cima do Arte. O Arte vai tentando ganhar espaço enquanto na ligação chega o segundo jogador. O Lato agora. NQZ eliminado. Falem trazendo. Só que o Arte caiu. E olha o do mal. Ele sabe que o jogo é pra B. Já sabe que o jogo vai ser feito pra B. 20 segundos. Coldzera. E do mal derruba o dos jogadores. O último vivo. Cacerato dentro do bombe. 7 da B. Não tem C4. Tem que partir pro round. 9 a 7. Lega. Descida do Yuri. Trabalhando a ligação. Ele deixa ali uma flashbang inicial. A smoke feita na molotov do cimento. Não encaixa. É. Uma flashbang brilhante ali pro Cacerato. Duas kills do Arte agora. Bagunça na flash que fez pro seu governo de equipe. Pisa na molotov. Lato eliminado pelo Yuri. E setup ofensivo preparado pela Fúria. Uma baita flashbang. Aliás, duas flashbangs brilhantes do Arte ali pra cegar os jogadores que estavam no cimento. Na volta pela ligação cai o jogador que fazia a defesa. E aí a Legacy é obrigada a ceder espaço dentro da B. Provavelmente um 10 a 9 por aqui. Senhores. Da fera que tá por aqui. Tamo junto. Entrada acontecendo pro Bumbi da B. O do mal recuo enquanto chega pra ali o Nex. Trazendo a liberação do primeiro. Yuri pega o dele do mal. Desconta. Fallen e Tielo partindo pro round. O Fallen ali pela região do Redondo. Coleta o Maca 47. Smoke também deixado pelo caminho. 20 segundos de round. O Tielo tem um V3 pela frente. Duríssimo pra conta dele. 11 a 10 pra Legacy. Essa aí. Ponto da Legacy. E é uma fúria que parece que pretende buscar o Bumbi da B novamente. Tem ali uma movimentação mais próxima daquele setor. Tem agora também o Arte partindo pra... Meu Deus. Pegou o Kodzeira. Ele avista um segundo jogador por ali. O do mal. Chega no altinho. Caindo nas mãos do Arte agora. Em sequência de round. C4 colocada no solo. 11 a 11, hein? Pra equipe da Legacy. Guardou de novo. Kodzeira tem um pouco mais ali. Ok. O Lato na abertura. Pega o primeiro caindo na sequência. Trai de volta. Enquanto Fallen crava. Finaliza o Nex também na sequência do round. 3v3. Muito ruim essa troca de eliminações pra equipe da Legacy. Ele não avança de fato 100%. Ele fica ali num pixel, mas menos exposto. Olha só. Ele pega informação pra sua equipe. Cai o primeiro jogador de entrada no Bumbi da B. A marcação é feita pelo céu por partido do mal. Tem passagem pelo cimento também acontecendo. Yuri chega pra ali. Falem disso. Aí... Aí jogou muito. Se conhece há pouco tempo, né? Olha aí o Yuri. Cravado na sequência de round. Avisso os dois jogadores. Pega a punição. Duplo Yuri. 14 a 11. Crava aqui na abertura pelo fundo. Ele avisa o adversário que vinha na marcação por ali. Quem faz essa passagem é justamente o Art. Agora... Nossa. Eu, hein? Entrada acontecendo pela rua. Disparos pra cima do jogador que tá por ali. O do mal ganha. Espaço enquanto fala. Derruba ele. E o Art pega o Nex na sequência de round. Tem um ataque pra cima do NQZ que traz de volta a primeira vez. Fica sem munição no seu armamento. E coldzera. M4x4 nas mãos do jogador da equipe da Legacy. Pega o Fallen no round. Um V3 pra ele. Só que aí ele já explotado complica muito. Ele vai pra abertura de pixel pouco a pouco. Mais uma flashbang pra cima dele. Disparos do Cacerato. 15 a 11. Aqui é a equipe da... De segundos de round. Um dos jogadores da Legacy tá no banheiro. O do mal pegou a C4. Enquanto o NQZ pega o Yuri do outro lado. O Cacerato desconta. Fica no 3 contra 3. 9 segundos. Aí a Flora esqueceu. Tem que plantar, eu acho, né? Olha que beleza. 15 a 12. Ah, mas aí, gente... Tiros acontecendo na sequência de round. A abertura do Yuri pegando o primeiro jogador. O segundo vai pra cima dele, trazendo de volta. Três jogadores vivos têm a fúria contra quatro jogadores da Legacy. Agora dentro do round. A abertura feita pra saída do jogador ali no sapão. Descida do Tielo pra ligação. Ele não vê o jogador N15. E sabe que ele não saiu. Tem a ideia, Tielo, de que o jogador continua por ali. A passagem agora pela Smoke é feita. O Tielo se espota. Troca tiros com o adversário. Chega o auxílio do Yuri. Ali, na verdade, quem tava pra Ligo Arte agora sendo eliminado. Olha, isso aqui virou bagunça, tá? Isso aqui virou bagunça. Um Fallen versus três jogadores. Um jogador na ligação. O NQZ e o Mismoke acabaram com o round da feira. Prende ele na ligação. Ele não tem pra onde voltar. Ele não tem como voltar pro esgoto. Ele não tem como voltar pra baixo. O único lugar que ele poderia voltar, na verdade, era a base TR. Deixa ele preso lá. Joga do outro lado. Assim. Demorou demais a fúria pra jogar no round passado mais uma vez. Agora, Lato rotacionando... Não é possível que não ouviram, né? Faz muito barulho por ali. Ele pega a eliminação do primeiro. Tchelo desconta na sequência. Quatro contra três. Uma Molotov colocada pra cima do Fallen. Também uma ganha enquanto ele é eliminado. Yuri derruba o Codiceira. Três V2. E o Nex foi pegando ali um abate enquanto o Cacera derruba do mal dentro do round. Nex na volta. Um V3 pra ele. Sofre alguns disparos. Menos 30 pra ele. Agora também. Flashbang trabalhada. Com o Smoke na lixeira. O Yuri avançou por ali. Atira pra região da lixeira. Enquanto ele avança. Pega a eliminação do primeiro. Joga o 2 contra 1. Fica com 14 de vida eliminado. 1 a 0. Fúria. Aqui o Yuri jogou demais amarelo pra garantir esse ponto e a vitória. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 E quando é tudo said e done